O Campeonato de Santo Inácio, legal! Autoriza! A situação é que não irá faltar no Campeonato Municipal de 2022. Aguarde! A situação é que disse que não saiu. Oi, oi, e aí, rolou! GOOOOOOOL! Como eu já esperava, é tanto que o nosso grupo é complicado. Um dia desse, que é o grupo da morte. É um grupo respeitado. Preparou! Preparou! Bateu! Bateu! Todos os dias a gente é provável no futebol que a vontade hoje permanece mais do que a qualidade. E eu creio também que um erro ali é da arbitragem, né? Que prejudicou nós, que foi o gol que o Chicão fez. Batiu pra bola, já vou levantar! Ficou muito mal na bola, hein? Olha aí, menor! Vai o caminho pra ela! Ficou mal na bola! Ficou mal na bola! Nós estamos com 7 pontos, é o grupo que nós estamos classificados. Ficou mal na bola! Ficou mal na bola! Do tempo de pau até aqui! Faca e a Vila Nova chegou com um gol... Chegou dizendo que quando fizeram esses 4, ia baixar o pé... E torcedores falavam que era o grupo da morte e o BH era a vida. Paz, hoje é de 5 pra lá Vai, vai, saiu o goleiro Vai fazer o goleiro, vai fazer o goleiro Vai fazer o goleiro Jogo apático, né, do time dos Invernaldeus Pois é, pô, Matroa tá com a gente eliminar dois grandes Tá com a faca e o queijo na mão Agora tem que ter cuidado que a bola punha É, do grande time A gente já vinha classificado Mas é assim, né, ninguém quer perder Igual eu conversei com os caras ontem Nós não vamos tirar os pés pra ninguém, não Se nós for ganhar, nós vamos pra ganhar, né Agora o futebol é futebol Nem sempre o melhor É o seguinte, quem for jogador do Matroa Quiser entregar o jogo Estamos conversando, estamos a debate, a diálogo Jogo é covarde, jogo é bicho covarde Não tem bicho mais covarde que jogo, não O jogo é covarde Ei, mina, a bola punha demais Eu falei, se for jogador do Matroa É só mandar o Pix Rapaz, eu marcou uma condição pra ser daça antiga, rapaz É, mas ninguém confia não, ué Jogo é jogo Aí tu acha que eles não vão trazer confiando na vitória do Matroa? Ei, mina, é complicado, sei lá É, não importa a colocação, o importante é passar A gente sabe a força do elenco que a gente tem, tem um grupo forte Vamos chegar lá com o feio da sua senhora e outro, né? BH pra sempre BH pra sempre E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti